No episódio anterior Não, 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 não Se inscreva no canal Se inscreva no canal Até pouco tempo isso não acontecia Agora do nada Aparece alguém Um serial killer com pedra Uau, essa cidade guarda surpresas Uma boa aparência É Que pessoas que acreditariam Em um psicopata feio Mas não Eu não sou psicopata Eu não sou psicopata Eu não sou psicopata Ah, oi Alexia Então Eu vou ficar o dia hoje livre Eu queria ver com você Se você não quer Vim aqui pro shopping Pra gente, sei lá Fazer alguma coisa Comer um lanche Tomar um café E Sei lá Depois ir pro parque Você que vê Eu vou estar aqui na entrada principal Aí se você quiser me encontrar Em outro lugar Você me avisa Oi Nathan Tá bom Eu saio com você Mas em que lugar do shopping Que a gente vai se encontrar Eu vou ficar É, eu acho que a gente vai pegar um café, mas vamos no lanche mesmo. É verdade, eu vou querer batata, com cheddar. Mais nada? Mais nada. Então, o que você vai querer? Ah, eu acho que eu vou pegar um lanche desse de filé mignon. Então tá, vamos pedir? Qual tipo? Tá. Depois você vai querer ir pro parque? Você vai querer fazer alguma coisa? Ah, eu vou ir pro parque. Tá bom. Aí a gente vê o que a gente faz lá, fica andando por lá. Eu tava tentando falar com a Aline pra saber sobre o que aconteceu com o Luciano, mas eu também não sei. Tô preocupado com ele. Eu também tô, espero que tenha gostado, mas... É. Vamos terminar de comer, daí a gente vai lá fora. Eu não consigo tirar da cabeça o Luciano. Onde ele tá? Sério? O que que aconteceu com ele? É, ele deve ter feito por aí. Nossa, mas desaparecer. Já faz um dia que ele desapareceu. Ah, mas é assim. Desaparece por uma semana e volta de tarde. É, isso é verdade. É porque a gente nunca sabe esse mundo. Quem a gente mesmo espera pode ser um maluco e matar a gente com uma pedrada, sei lá. É um horror, né? É, claro que é um horror. Mas eu não consigo imaginar alguém fazendo isso. Quem chegaria ao ponto de pegar uma pedra e tacar a cabeça de alguém? Ah, eu consigo. Eu não entendi. É, realmente. Enfim. Eu fico com medo daquele bosque, mas... Acho que é normal, é de boa. Espero que seja. Maltemente, eu não sei o que eu conheço comigo. Seria um bom lugar pra esconder um corpo, mas... Que horror. Ai, nossa. Pode imaginar um fedor. É, realmente. Eu acho que não acontece esse tipo de coisa na cidade. Você acha que ia ter um assassino aí solta nessa cidade, não? É. Ah, ela tá de saco. É. Enfim. Não quer mais? Não. Aproveita mesmo pra sorrir porque você não vai estar aqui. Muito em breve. É, eu acho que você gostou mesmo da batata, né? Muito bom. Ah, então tá. Você já quer ir embora? Pode ser. Ah, então vamos. Vamos? Nossa, coloca essa mesa mais pra trás. Deixa no meio do caminho. É, ela fica muito bem. Cadê, Alex? Ah, não pede desculpa, não. Não pede desculpa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, Alexia, você achou que ia estar viva pra ir no parque comigo? Eu acho que não. Eu acho que você morreu antes. Olha só. Parabéns. Até nunca mais. Parabéns. 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 Amém. 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 É, Nathan. É bom não se animar, porque ainda vai chegar a sua vez. Amém. 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 Amém.